Aqui é um caminhão bonito, bem cuidado, arrumado, esses caminhões são lindos. Aqui é um caminhão, 300 litros, tem uma lotaria, cabine, bonito mesmo o caminhão, os caminhões são bem conquistados ainda, esses caminhões são bons, bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês pessoal, que é o seguinte, vocês sabem que os caminhões Mercedes aí, ainda mais essa linha aí de 1113, esses Mercedes da cabine redonda, aí ele com a manutenção em dias, tudo feito, vocês sabem que a idade não faz a diferença, né? Olha aí, o rapaz funcionou ele aqui, vou mostrar ele para vocês aqui, o som, vê se dá barra já vem para o som aí. Bonito, mas bonito mesmo, o proprietário está de parabéns.